Seja bem-vindo ao canal Giro dos Motores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de escolher a cor certa para o seu veículo. Preste muita atenção nessas dicas que a gente vai te dar, porque isso pode significar mais dinheiro no seu bolso. E antes de a gente falar sobre as cores dos veículos, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica no botão aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram e Facebook e também acesse o nosso blog girodesmotores.com.br E por falar em cores, normalmente quando se vai comprar um veículo a gente pensa em qual cor a gente vai escolher esse carro. Existem diversas cores que podem fazer com que você lucre mais na hora de você revender o seu carro. Então fique atento no nosso vídeo, que no final do vídeo iremos falar quais são as cores mais comerciais. E dentre essas cores, qual é a cor que suja mais? A cor que suja mais, para você que está assistindo e preste atenção nisso, se você tem uma dificuldade de parar o carro para lavar e tal, é o preto. O preto, por mais que você pense que é uma cor escura, mas a poeira do dia a dia, a sujeira normalmente é em cor clara e ela ressalta mais no preto. O branco, ele não aparece tanta sujeira quanto outras cores, mas assim, o branco tem uma tendência de ficar mais amarelado com o tempo e tal. Então, se não bem cuidado, o branco pode ser perigoso, mas a princípio é uma cor que não suja tanto. Agora, a cor que menos suja de todas é a prata. A gente costuma até falar que o prata é autolimpante, porque você pode largar o carro lá sem lavar algumas vezes, alguns dias, que não aparece muito. E qual que é a cor que mais risca? Normalmente são as cores mais escuras, né? Existe o preto, além dele sujar bastante, é uma cor que aparenta bastante os riscos, né? Pequenos riscos de lavagem, de esfregar, simplesmente na lavagem, no sol reflete bastante aqueles pequenos riscos. E grandes arranhões também ficam destacados em branco nas cores mais escuras, em especial preto. Dentre essas cores, quais são as cores mais caras? É um pouco relativo, né? Quando você vai comprar um carro novo, por exemplo, as cores sólidas, elas não têm um custo nenhum. Ela já é o valor do carro, o valor fechado lá já é o valor da cor sólida. Se você falar, não, mas eu quero uma cor metalizada, que a cor metalizada é aquela que é feita com base de alumínio, né? Então, essas cores são mais chamativas, por conta do brilho do sol, assim, ressalta mais, né? E elas costumam custar aí uns R$ 1.400 a mais na hora de comprar, né? As cores perolizadas, elas são mais caras ainda, elas custam R$ 1.800, em média, né? E são feitas com base de mica, né? Que é algo que, vamos dizer, imita um pouco a cor da pérola, né? E quando o sol reflete, ela pode remeter até três cores diferentes. Então, ela é uma cor um pouco mais especial e tem um valor maior, né? Normalmente, as cores perolizadas, elas são brancas, né? E metalizadas, das mais diversas cores. As cores sólidas, ela pode ser branca, ela pode ser preta, em alguns casos verde, azul petróleo. Não é porque é uma cor colorida, assim, que ela não pode ser sólida também. Então, o preto, por exemplo, ele pode ser metalizado ou pode ser sólido também. Isso, na hora que você estiver comprando, você vai conseguir entender isso daí melhor. Qual que é a cor que é melhor para a revenda? As cores que mais se destacam comercialmente hoje são o prata. O prata é um carro que, normalmente, a cor disfarça bastante a sujeira e ele é bem aceito no pós-venda. Por causa disso, ele passa um aspecto de conservação muito maior. Embora o dono não tenha muitos cuidados com o carro, na cor prata, ele tem a felicidade de, na hora de revender, todos aqueles descuidos que ele teve. O cor prata não identifica, não, vamos colocar assim, não cagueta o mal cuidado dessa cor. Já nas cores mais escuras, se você não tiver tanto cuidado, na hora de revender, vai desvalorizar, porque vai aparentar muitos riscos e vai sinalizar o seu descuido. Então, existem também aquelas cores de lançamento dos automóveis, que algumas montadoras estão adotando agora, que são cores comerciais. Lançou o carro, vão fazer a cor de lançamento desse carro. Muitas vezes as cores são muito bonitas e chamativas, mas não caem no gosto comercial. E aí você acaba ficando com o carro micado na hora de vender e aí você acaba perdendo dinheiro com a desvalorização dessa cor. Então, busque sempre as cores mais comerciais, as cores mais que te facilitam na hora de revender esse carro. Se você não se importa com a questão revenda, simplesmente quer a cor que lhe melhor lhe agrade, busque cores que facilitam no cuidado do dia a dia. Ok. Então, assim, para fechar, se você vai comprar o carro e, vamos dizer, está pensando realmente em economizar, escolhe ou o branco ou o preto, né? Lembrando que o preto aí tem inúmeras desvantagens, como riscar e sujar. Então, o ideal seria escolher o branco na hora de comprar, porque prata não vai ter sem ser metalizado. Então, você vai acabar gastando na hora de comprar. Então, na hora de comprar, o branco é uma cor bastante interessante. Na hora de revender, as melhores cores é o branco e o prata. O prata é até melhor comercialmente, é melhor para você revender, mas o branco, em compensação, você economizou na compra, né? Então, está aí dada a dica, o preto é muito bonito, dentre as cores mais comerciais ele está incluso também, tons de cinza também, também são cores interessantes, né? E as cores, assim, mais extravagantes, normalmente não é uma boa opção na hora de revender. Fica aí a dica, então. Eu vou deixar um vídeo aqui, que é aproveitando que a gente está falando de economia na hora de comprar o carro. Tem algumas dicas nesse vídeo, para falar para você que está comprando o seu primeiro carro, algumas opções, algum comparativo. Eu vou deixar mais um outro vídeo aqui. Não se esquece de deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal. Espero que tenha gostado das nossas dicas e que tenha te ajudado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!